Estou sim? Estou? Estou sim? Estou? Ok, pronto. Então está. Olá pessoal, estou de volta e hoje com... Olá pessoal, hoje estou de volta com a prank da Joana. Basicamente vou ligar para uma loja de roupa e vou gozar com o que vai querer. Eu sei, parece um até em cima, mas se calhar um tenho mesmo. Portanto, ligamos. Estou com medo? Oh meu Deus. Estou sim? Boa tarde? Estou sim? Boa tarde? Sim. Pronto, é o seguinte. Eu há 3 dias, mais ou menos, comprei um vestido. E ontem ele veio para uma festa. Só que é o seguinte. O vestido basicamente estava bem. Só que eu depois fui para a festa. E o vestido ficou curtíssimo. Eu estava a dançar porque estava com os ditos de fora. Eu vou passar para a festa. Ok, muito obrigada. Estou sim? Estou sim? Estou sim. Estou sim. Boa tarde. Ah, boa tarde. Pronto, sou o colega em caminhão para ser. Foi o seguinte. Não sei o que é que posso fazer. Se consigo trocar, se não consigo trocar. Porque pronto, já é habitual eu comprar e trocar. Não é? Porque agora já ia comprar. Ia comprar já o outro para passar a agenda de ano. Com o dinheiro deste. Só que neste caso, eu queria usar o outro para passar a agenda de ano. Mas, calhar, um número de internet. Não é? Porque, pronto, eu não quero andar com os guardas de fora. Eu não tenho idade e vossa pessoa se o vestido... Oh, até me engano! Ai, joia, estou animada com esta situação. Você lavou o vestido, é? Diga, Nobi. Você lavou o vestido? Não, 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 não. Então, como é que o vestido é incrível sem ser lavado? Não sei. Eu acho que foi adulta. Olha, depois o que posso fazer é você vir a loja falar com o amigo mais. Vocês não podem mandar o vestido para casa? Por caro? O vestido para casa não, isso é impossível. Ai, mas olha, não consigo ir agora para Faro. Olha, também não consigo ir à sua casa. Pois, realmente. Mas, não sei. Vocês viram das tapetas? Alguma coisa? E agora o que vão fazer? Diga uma coisa. Eu vou por uma loja aqui em Lisboa. Acha que eles trocam? Olha, se você está a dizer como um vestido, vestido, vestido. É incrível, mas ainda não sei o que dizer. Ai, olha, isto é uma amassada. Quer dizer, tchau. Agora... Ai, olha. Não sei. Mas pronto. Está bem. Obrigada. Estou sim. Boa tarde. Eu estou a ligar porque eu tenho uma dúvida. Há três dias atrás, comprei... Há três dias não. Aliás, antes do Natal, comprei uma mesa de acrílico. E o que aconteceu? O meu tio, que já está um bocado cheche, estava com os cobs e que eu em cima da mesa. É o seguinte. Ele partiu minhas pernas e eu agora não sei o que está aí de fazer. Preciso de uma mesa para a minha sala. Eu não sei se consigo obter outra mesa, se me trocam, o que é que podem fazer? Sim, a mesa não vinha, não vinha como feito. Portanto, ele foi o cliente que a partiu, não é? Não, não foi o cliente. Neste caso, foi o meu tio. Não é? Só se a cliente tinha sido eu. O que eu estou aqui a dizer é, o que é que vocês podem fazer? Eu preciso de uma mesa, se me podem mandar outra mesa para a minha casa. Não é? Que vem agora ao réveillon, uma pessoa que quer estar à vontade. É assim, eu paguei... Eu quero cair outra mesa. Porque a culpa foi da pessoa que estragou a mesa. Nós agora vamos substituir a mesa dessa forma. Ah! Não vamos substituir? Então, mas estarão que tinha garantia. Sim, tem garantia de dois anos em um normal. Agora está a fazer como uma pessoa que caiu em cima da mesa e que já partiu. Olha, é assim, eu não tenho tempo sequer, não é? Porque assim, eu estou em Lisboa. Eu levei a mesa porque fui passar férias ao norte. E agora eu preciso de uma mesa e eu não sei o que eu vou fazer, não é? Estou no pânico. Olha, desculpe lá, mas é assim, acidentes acontecem. Pronto. Lá está, os acidentes acontecem, não é? Então, vocês têm que arranjar a mesa. Desculpe lá. Então agora vou pôr as criaturas a comer no chão. Ah, isto não... Estou fazendo reservas pelo telefone. Então, se tiver uma mesa aqui da loja, tem mesmo que passar aqui. Ai, não. Isto é um escándalo. Olha, eu vou ligar, eu vou ligar para o seu chefe e vou tentar ver o assunto porque isto assim não pode tocar. Eu preciso de uma mesa em acrílico. Pronto. Está bem. Está. Está bom. Muito obrigada. Com licença. Olá! Não queres o quê? O pessoal agora é para uma loja de sapatos. Estou sim, boa tarde. Estou sim, boa tarde. Eu tenho uma dúvida porque eu comprei umas chandálias há pouco tempo e basicamente eu calcei as chandálias e fiquei com fungos nos pés. Vocês iam ter uma bula ao que diga que tem efeitos secundários que cause doenças infecciosas nos dedos nos pés, não é? Quer dizer, agora vai me cair o dedo, o que é que eu vou fazer? Assim, não sei se eu digo em pé, é muito sintético, se é sintético há pessoas que são alegres. Olha, não sei se é em pé, se é sintético, não sais, não sei que pagar, é um balúrdio e agora tenho os meus pés todos doentes. Com o calçado, há muita gente calça e há pessoas que calçam sem leia, porém, se até tem que ter... Então, mas diga uma coisa, já aconteceu a mais gente? Não, menina, é a primeira vez que me ligam eu dizer isso e eu estou cá há 3 anos. Pronto, está bem, olha, agora não sei. Agora vou pôr o EVIO, não é? Tem a ser de muletas. Muletas? Claro, eu não consigo pôr o pé no chão. Olha só, eu tenho o dedo pendurado. Ah, menina, desculpe, mas eu não queria ajudar, mas não sei como mesmo. Olha, não, pronto. A senhora se enrolarva, não terá sido outra coisa, não? Não, não sei, não sei, mas olha, como a senhora é muito simpática, pronto, eu já ia para aí para repor no relíquio de aclamações, mas pronto, olha. Pronto, pronto, que seja, olha, vai ser um relíquio a pé que chino. Pronto. Está bem? Pronto. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agora é para um ginásio. Estou para trás de falar. Então, boa tarde. Olha, tenho uma dúvida, porque eu agora queria começar os meus treinos. Preciso saber se vocês conseguem pôr o meu corpo igual a Joaquim Kardashian, basicamente ter um bojão dela, estás a ver? Tipo, assim, portanto, eu não sei se por isso preciso de um personal trainer, o que é que eu preciso? Diga-me uma coisa, sabe quem fiz o povo, a fazer nosso próximo? Não, não. Eu vou agora me inscrever, não é? Mas eu preciso saber, toda a gente diz, ai, ó Carla, vai para o gym, não sei o quê. Eu agora quero ir para o gym, não é? E falar-me do vosso e eu queria saber, porque eu quero ver o bojão igual a Joaquim Kardashian, pronto. E estou-lhe a perguntar se o que é que é mais fiável, se encerra o personal trainer ou se é pronto, e para aí, olha, e faz o que está a dizer, não é? Pronto, mas diga-me uma coisa, já acabei alguma vez, sabe onde é que é o nosso ginásio? Já passei à frente, nunca entrei, porque pronto, olha, não calhou. Passei alguns amigos que treinam aqui ou assim, como é que descobriu o nosso ginásio? Olha, foi uns amigos meus que me disseram, falaram-me disso, e depois eu fui à internet, não é? Até que tirei o vosso número, e pronto, foi isto. Sim, mas diga-me uma coisa, querias experimentar ou assim? Oh, filha, eu quero tudo, ou eu... Você pode me escrever assim? Eu quero me escrever, olha, eu quero ficar uma bomba para dois minutos a sete, e eu quero ter o bojão da Joaquim Kardashian. Deixa eu ver assim, eu vou passar a gravada para um colega que pode ajudar, e ela está bem? Boa, boa, está bem, está bem, ótimo, brigadinha. Está um bocadinho, eu vou me sentir. Com ciência, com ciência, está à vontade. E pronto pessoal, este foi o vídeo de Franks das Veras, espero que tenham gostado, portanto, Subscrevam o meu canal, põe um like, e deem o vosso vídeo, e deem o que tipo de vídeos que querem que eu publique aqui no canal, deem ideias, qualquer coisa, ok? Portanto, beijo.